Nesta quarta-feira, durante votação no Conselho de Ética, o senador paranaense Flávio Arns disse que estava decepcionado e envergonhado com a posição do PT sobre as ações movidas contra o presidente da casa, José Sarney. Por isso, ele afirma que vai deixar o partido. Acompanhe a entrevista do senador Albani Cidade. Tudo aquilo que aconteceu antes, no episódio das CPIs, do Mensalão, da senadora Heloísa Helena e de outros fatos que aconteceram antes, sempre todos nós lutamos pela investigação, investigação exigida. Isso que é uma questão, é uma coisa emblemática, o envolvimento da sociedade, do Congresso. Então, a gente tem que fazer isso e, como o presidente está envolvido, tem que se afastar, o presidente Sarney, e, ao mesmo tempo, fazer-se a investigação. A desfiliação vai acontecer e, nestes próximos dias, eu tenho que comunicar isso e quero fazê-lo, até por uma questão de educação, também. O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputado Berzuini, fez uma nota oficial do partido, orientando os senadores do PT, no Conselho de Ética, a votarem pelo arquivamento do processo. E isto deixou, assim, uma frustração enorme, um descontentamento, uma vergonha, inclusive. Vou sair pela absoluta falta de fidelidade do partido às suas bandeiras. Recebemos convites de, praticamente, todos os partidos políticos para entrarmos no partido, nos partidos. Isso vai ser estudado com calma, conversando-se com as pessoas e, neste momento, nós temos que separar a discussão que está acontecendo. A discussão, neste momento, é em relação ao Senado Federal, aquilo que deve ser feito, a clareza de posicionamentos, para que a gente possa contribuir na recuperação daquela instituição que é tão importante para o país.